É uma sapatilha! Eu vi o nome! Dá pra ele segurar! Oh meu Deus! Eu não estou vendo o nome, você está pegando suas mãos no top! Vira ele! Aí já veio a Rafaela Aí já veio... Nossa, está aqui Neymar na futeira! Tá escrito o quê? Vanguinho aí do lado? Não! Uh! Parou! O que é? O que é? Legal, né? O que? O que? Esse aí não é presente? É roupa! Calma, calma! Calma, calma! Eu estou esperando para ganhar um presente! Você quer roupa? Ah, esse sou eu fazer uma pasta! Ah! Não, não! Esse é lixo não! Nossa, ele chegue essa fita! Salva todo! Aqui! Amanhã nós abrem o resto! Vamos lá! Eu tenho que abrir o telão! Oh! 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 Esse é o papai maior pra mim, mano! Esse papai maior pra mim, mano! Que lindo! Oh! 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 Emelie! Emelie! Deixa eu ver! O eixo dela também na porra dela! Alguém acorde! Alguém acorde! Emelie! Quanto você vai cozinhar? E esse neto vai cozinhar! Pele de cobra! 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 Porça! Volta a arça! Neymar Jr! Oficial! 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 Oficial, mano! Olha isso! Deixa eu ver os balões! Wow! E agora o cabelo de jeito... Que bom! Essa o cabelo de으�pledirs! Ei, ei... Que quito! Eles diante em oriented proco! Enquepti se Аngelis! Ó pra vocês, mas tambémイ! Tente-feira! Boooão! Que quito! Quisi de comente! Eu acho que esse bêbado é muito Ellenyes! Eu adoro! Lê, cuatro! Na gotta��-feira para mim! Eu adoro! Liga-feira! Você acompanha a Beatriz! vamos quebrar tudo os copos daqui da rua vamos lá amanhã nós vamos voltar não 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 uau 4 guys 4 guys você tem agora o pivo uau 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 eu tenho como isso muito perto não guess 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 eu estava tentando eu pensei eu pensei eu pensei emily 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 6! 6! 5x1! Tem que falar, quantos times você ganhou? Eu sei quantos times você ganhou! Uaaaaaah! Uaaaaaaaaah! E eu ainda bem que eu não comprei o Rony, que coisa mais livre! Vem até a correntinha, olha! Ah! Espera aí, espera aí! Uaaaaaah! Que linda! Bota o preço na frente, esqueça o preço! Não! Ele disse! Ele disse! Louder! Ele não sabe o que está dentro! Como você vai ler? Louder! Você vai ser a doctor? Ele disse, para o mais espetáculo e espetáculo e incrível padre de todos os dias! Awww! Eu amo o Tyler! Eu amo o Tyler! Vamos ver se ele fica! Ooooooo! É uma mozzie baby! Good job! É uma mozzie baby! É um pau! Hora! Oi! Ai sim! Olha que presente tão forte! Take it better! You sure you want that? Something else in there! I need a scooter! Oooo! O que mais? É um hammer! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você sabe o que é isso? Ele é cruel! Ele é cruel! Esse é o primeiro, nós temos que ver hoje. Agora, take a paper sample que ele faz isso. Obrigado por jogar, irmão Checo. Uh! 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 Eu acho que eles estão querendo fazer uma quadrinha de rouba-cada. Uh! You gotta watch too much, I'm forgetting me too. Uta merda! Tem mais aí dentro! Uau! 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 Parece que Home Depot closed the doors because they bought everything from Home Depot. Uau! 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 A level! Uau! 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 Uau!